E aí eu fui e falei, Tami, eu tenho uma peça aqui, vamos transformar ela para uma peça transexual, que é o que você quer fazer. Não, Carlos, eu não quero fazer um transexual porque eu já sou um transexual, sou um trans homem na vida. E aí soubeu para eu fazer o trans, né? E aí como esconder a parada ali, né? Porque um trans homem, ele tem periquita e aí você tem um pênis aqui, aí como esconder aquela parada ali. E aí eu escrevi a peça, a peça já tinha essas cenas de nudez, porque a lua de fé, ela é bem sexual. E aí eu deixei as cenas de nudez e aproveitei o corpão da Andressa, falei, por que não botar essa mulher nua da Ibope, da Público, por que não botar essa mulher nua? Eu já tinha ficado no teatro nua umas quatro vezes, para mim também aquilo ali era fácil. Eu sei que, putz, então vamos ver se ela topa. E ela topou. E aí o seio dela ficava muito aqui em mim, aí não dava para pegar. E aí eu pedi para ser nua, mas aí em cima da hora ela desistiu e ela colocou uma lingerie embaixo. Então, como eu vi que ela não queria, ela não era uma atriz profissional, ela estava fazendo o Wolfmeier, como eu vi que ela não queria fazer a cena de nudez embaixo, total, eu falei, tá bom, faz com calcinha. Eu pedi para a iluminadora só iluminar a parte de cima e aí parecia que ela estava nua, entendeu? E aí foi isso, a fofoca foi essa, início, como a gente tinha cena de nudez, o TV Fama foi lá e perguntou se eu estava tendo um caso com ela. A pegada era forte na cena? Na cena. Era forte, ela beijava de verdade. Era forte. Você chegava a armar o sacerdote? Não, cara, não, ali não, nem ali... A cena não chega, né? Não chega, não chega não, é muita tensão ali, você sabe que tem... A armaria, Fábio? A armaria, a barraca lá, assim? Eu já trabalhei com isso, né, cara? Então, voltando ao assunto, não foi por isso a briga, mas a mídia no início achou que eu estava tendo um caso com o Andressa, aí o TV Fama falou, olha, ele tem uma cena que ele pega ela, não sei o quê, eu falei, é, mas aí certo? E eles mesmos falaram, não, isso tem que ser, tem que fazer com verdade e tal, mas aí acabou que deu nesse rolo todo e aí as polêmicas que tem aí, se abrir meu nome no Google, tem eu falando mal dele, de que ele não sabe fazer teatro e ele me cobrando dinheiro. Você conviveu ali dentro, bem próximo dos outros. O relacionamento ali... Deles dois? É afetivo ou é comercial? Não, é afetivo. É afetivo. Eles realmente se gostam, assim, era afetivo. Eles têm uma... Diferente do que todo mundo pensa, a Andressa tinha uns apartamentos em São Paulo, que as pessoas falam muito isso, né, que ela está com ele por causa disso, por causa de dinheiro. A gente via, eu e produtores, a gente via ela falando, mãe, pegou aluguel de não sei quem, ela tinha uns apartamentos em São Paulo, então ela tinha o dinheiro dela, ela foi Aniquete, sei lá, ela foi Marcos Mionzete, uma coisa dessas, então ela já vinha na carreira. É porque o Tami era mais famoso do que ela, né? Então, isso era a minha maior tristeza, porque eu já estava recebendo um telefone do Brasil inteiro querendo a peça. Santa Catarina, Manaus, todos do Brasil, porque a peça não só deu polêmica, porque eu botei ele sem camisa e ele tinha acabado de tirar o seio. Ah, eu lembro muito dessa repercussão disso. Isso, aí saiu fotos na mídia inteira, então a peça não só deu polêmica depois da briga, deu polêmica antes, diretor Carlos Veranay põe Tami sem camisa e de cueca em cena. Na verdade, eu queria que ele ficasse nu também, mas ele se opôs a isso. Caramba, aí seria muita loucura. É, mas bicho, mas era isso, porque se eles são polêmicos, a gente vai botar polêmica também no teatro. Então, eu queria que todo... Porque ele também tinha... Queria causar um impacto muito grande ele no Senegal, imagina. Então, na verdade, o público era muito ruim. Eu achei uma coisa do Tami que ele traria público para mim e não trouxe. Então, assim, tudo o que a gente ganharia era nas viagens, porque aí, de repente, ele traria um público em São Paulo, que era a casa dele, e no Rio não teve esse público esperado. Então, assim, eu acho que o público era mais seguidores deles, lógico, mas a gente fez uma festa antes de começar. E eu vou te falar que a Andressa tinha muito público também, ela tinha um fã clube lá. Mas era um público gay, era um público hétero, era jovem, era idoso, meia idade? Acho que pediam para tirar foto com a gente lá fora, era gay. Eu acho que era um público mais LGBTQIA+. Não sei se vai entrar mais letra nesse LGBTQIA+. Mas era esse público aí, era mais esse público. Seja feliz logo, nunca esqueça disso. Abraço, até mais ver. Abraço, até mais ver.